Boa tarde turminha do Jardim 2, tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos agradecer a Deus pelas bênçãos que tem derramado sobre nós. Abaixa a cabecinha, fecha o olhinho e vamos falar com Deus. Senhor e Deus, eu te agradeço por esse dia, te agradeço pela minha família, pela minha saúde, porque o Senhor tem nos abençoado muito, muito, muito. Te agradeço pela roupa, pelo alimento, te agradeço por essa casa que tenho, pela escola, pelos meus colegas. Te agradeço, Papai do Céu, porque o Senhor tem cuidado de nós. Nos proteja, nos guarde, Pai, dessa doença, Covid, e que logo, logo nós possamos estar juntinhos novamente com os nossos coleguinhas na Escola Logos. Em nome de Jesus, que eu oro. Amém. Então turminha, hoje dia 24 de junho de 2020, e nós vamos estudar a nossa aula de matemática, medidas de capacidade. Então, a professora vai mostrar pra vocês, aí na sua casa, vocês compram leite no saquinho, é caixinha, é por litro, não é? Compra, se for caixinha, cabe um litro, se for saquinho, também é um litro. Agora, tem gente que compra diretamente do caroceiro, do leiteiro, que traz na porta de casa, né? Ainda existe aqui no nosso interior. Então, nós vamos ver aqui. A professora trouxe esse litro, essa garrafa aqui. Ela cabe um litro e meio, né? Então, cabe muita coisa. E eu tenho também, turminha, esse aqui, ó, pequenininho. Esse cabe meio litro. Tenho esse também. Eu quero que você observe os dois e me diga, qual deles tem mais líquido? Qual deles? Olha aí direitinho. Esse ou esse? Então, você vai responder isso aí no seu caderno também, tá? Os dois cabem o mesmo tanto de líquido. Agora, eu posso colocar esse líquido aqui todinho nesse? Será que dá? Será que esse aqui cabe todo aqui nessa garrafinha? Me diz. Acho que não, né, turminha? Então, você vai olhar aí na sua casa, na geladeira, a sua garrafa de água, né? Se ela tá cheia, se ela tá vazia, que tanto que tem. E você vai realizar a atividade da página 99 e 100, tá? Vocês vão marcar com o X. O que nós podemos comprar por litro? Eu posso comprar por litro suco, água, leite, coxinha e pão. Qual desses que eu posso comprar por litro? Tá? E realizar a outra atividade também, ó. Circule as três garrafas que tem maior quantidade de líquido. Então, você vai observar como você observou aqui. E vai circular aqui, tem mais. Tá bom, turminha? Então, é só isso. Aí, aguardo vocês realizarem a atividade. Tira a foto, manda pra pro. Vocês não podem esquecer disso jamais. Fez a atividade, tira a foto, manda pra professora. Combinado? Um beijo pra vocês. Tira a foto que vai assistir. Vamos lá.